Vai ficar rico no Forza Horizon 3 e no Forza Motorsport? Link na descrição! Eeeh! Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês Mais um vídeo de Forza Horizon 3 pro canal, então já para tudo que você tá fazendo Se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, estamos aqui com Getaway Drive, Zoyo Game e Zanetti, mano Pra uma corrida muito top de back mono, mano Manda um salve aí, Zoyo, pra rapaziada É nóis, galera, tamo junto, só vamos, golias de back mono, carinha sinistra É isso aí, manda um salve aí, Guetta, pra rapaziada É nóis, moleque, tamo aí, back mono com a pintura de Ferrari Aí sim, nóis, Zanetti É nóis aí, tamo de back mono do Tron Ah, moleque, eu de Azuzão, né? Não pode falhar não Então vambora, galera, partiu aí, golião muito monstro de back mono Vamos ver o que vai dar, tiozão, partiu Galera, vamos começar aqui, mano, e só tem back mono Mano, se você tá torcendo pro Guetta, coloca Guetta nos comentários Se você tá torcendo pro Zoyo, coloca Zoyo nos comentários Se você tá torcendo pra mim, coloca Careca nos comentários E se você tá torcendo pro Zanetti, coloca Zanetti nos comentários Então vambora, mano, pro bagulho Que hoje o negócio vai ser muito doido, mano Partiu? Bora Bora Eu quero esses comentários aí, ó Qual aranha? Queime olho Queime olho? Queime olho Vambora Rapaz Ó Se liga Tô junto, hein Tô junto, hein Tiozão Eita nossa, moleque Enemique, caramba Cadê os outros tanques? Não sei, velho Cadê o Guetta? Parra aí, Guetta Por que você arrumou aí, Guetta? Mano, esse bicho aqui Eu não tô vendo mais o Guetta falar, não Eu também não Tô concentrado Tá concentrado Acho que o Guetta caiu O Guetta caiu, ele O Guetta caiu Ele não quer falar, não O Guetta caiu Eu fui batido, cara Você foi batido? Eles me batiram Claro que não foi nem eu, hein Nem dei o troco, hein Nem dei o troco Erra, galera Nem te conta A vida cobra, né, pô? A vida cobra O pau tá quebrando O raio já tá insano, meu irmão Mas vocês vão bater os dois numa árvore agora Pô, já já Ai, mano Quase que eu Que eu fiz caquinha Ele foi só o sinal Isso foi só o sinal Vambora, vambora Zanetti Como é que tá aí, Zanetti? Eu acho que o Zanetti esqueceu De colocar tração nas quatro No carro dele Eu não sei, não Mas o Zanetti até agora Tá tranquilo Velho Bight Ah, velho Rizy Bora, Zanetti Bora, Zanetti Levanta a mão na posição aí, Zanetti Não tô tranquilo, não Não tô tranquilo, não Tô sendo perseguido, irmão É muita tribulação Eu tô chegando Matei um agora também Matou um aí também? Matei um Compensação aqui Matei um Matou um, mas ficou pra 10 segundos Eita, meu irmão Calma o Zoi aqui, tiozão É louco Que isso, meu irmão Zoi tá usando o racket, tiozão Deixa não, pai Bora, bora, bora Tá empinando Aí, perdi o ponto de controle Não cheguei a perder, não Nossa, mano Hoje o jogo falou assim Não, Mike Hoje você vai passar o Zoi Porque eu perdi o ponto de controle Olha o meu carro empinando Nossa, mano O Zoi deixou um poste aqui pra mim, mano Eu não, né Embaixinho, poste Não Não O vídeo tá se mostrando O vídeo tá mostrando Já tava registrado na caixa preta aí Já tava na pista Tudo aparece Registrado na caixa preta, tiozão Oita, mano Mano, esse carro Ele, tipo assim Ele te dá Ele te dá aquela Aquele leve conforto Aquela falsa segurança Tá ligado Que pode fazer a curva Aí na hora que você vai fazer Você ou vai Ou vai Tá ligado Que aí, Guetta Tá vendo nós tudo aí, mano? Paz, daqui a pouco eu tô aí Vambora O Zanetti O Zanetti caiu de posição Ao invés de subir Bora, Zanetti Eu morri Morri Eu fui empurrado Pra fora do checkpoint Do começo Foi empurrado? Foi Mas já tô Quase aqui já Agora eu pego o Zanetti Ah Isso aí, galera O Zanetti bateu no pau Vambora, mano Vem bater nesse tanso Chega em mim Hã? Vem bater no tanso Do Guetta Chega em mim Chega não? Ai, meu brother Meu carro parou Dei rest De um cigarrinho Tomando a vida Me cobrou, ué Ó, tô passando aqui No pai do Zói, hein? Entrei Alô, vai safado Cachaceiro Cachaceiro Ô, cachaceiro Já passou Já passou aí também Já Vambora, mano Pode deixar o Zói Pode deixar o Zói Pegar não, galera Pode deixar o Zói Pegar não Que o Zói O Zói anda mais, mano Tô chegando já, rapaz Eita Quase que eu deixei o carro escapar, meu irmão Se liga O Zói tá de Zói em mim O Zói tá de Zói em mim O Zói tá de Zói em mim Dá mole pra tu ouvir aí Nossa senhora Vambora, galera Vambora, mano Eita, o Extra tá chegando aqui Sentiu o cheiro dele Sentiu o cheiro? Sentiu Você vem, Riro Ai, que que eu tô fazendo aqui, gente? Se eu não controlasse o carro e rodava Isso já me aconteceu várias vezes nessa corrida Você tá de tração traseira, Zói? Sei lá, eu peguei a configuração pronta Ah, e aí tá explicado Aí tá explicado Aí jogou o que sabe Aí tá na Disney Aí tá na Disney Tá achando que tá na Disney Vambora, mano Vambora O Zói tá 5 segundos atrás de mim Vamos ver se ele tá diminuindo isso Ele deve tá Ah, voei aqui agora Ah, pronto Agora Agora Igual brincou de montanha-russa Cheguei à conclusão que Na verdade Isso aqui É um avião Não é um carro, não É um avião Aí, pronto Não, pra chegar a 10 mil RPM Como diz o Guetta, né Com V8 V8 mais parece um motor de Honda Um motor de Honda Ai Ai, mano Rodei, rodei Ai, olha o Zói chegando Não pode, mano Não pode fazer esse tipo de coisa não, gente Ganhou 2 segundos na minha frente ali Você vai bater na bicicleta agora Vai perder mais 2 segundos Não Não, na bicicleta Tem muitos anos que no banho não bate Mas hoje vai bater Mas hoje vai bater Vocês vão visitar a Atia Nossa, mano A Atia de Backmona é difícil, hein, Guetta O Back faz muita curva, mano E voa também Eu lembrei daquela música lá I believe I can fly Esse bicho levanta a frente, véi Que é esquisito, véi Olha, véi 2 segundos, mano O Zói tá de mim, mano Agora Ah, bate na Bateu Boa Boa Zói Tava 2 segundos já, mano Ia tirar mais um É, ué Não bate Não, ia tirar mais um Fiz a curva bem legalzinha Mas ainda dá Vambora E o Guetta Tá chegando perto de você? Guetta Não tem jeito, não Guetta Não sei nem onde ele tá Nunca nem Ainda bati em duas árvores Cadê ele? Aí não, Guetta Aí, Guetta Aí, Guetta Pô, Guetta Eu não bati em lugar nenhum Até agora, véi Ai Agora Agora eu piscar aqui, né Bati de parar, mano Aí eu gostei Aí eu aqui, ó Agora Agora ferrou Os 6 segundos que eu tinha Os 6 segundos que eu tinha Eu acabei de jogar fora No meio da casa Das primas Não foi nem da tia Foi das primas Que eu parei ali Ele dá uma falsa segurança, mano Eu falei O que você é isso? Não faço, não Eu tô batendo Porque eu tô exagerando mesmo Tô querendo fazer no limite do limite Aí O meu nem falso a segurança Não tá passando Tá passando segurança nenhuma Esse troço aqui Nossa Olha o Zói vindo, mano Olha o Zói vindo, mano Olha o bicho vindo, moleque Você é louco Para de buzinar, Zói Você vai fazer eu bater, mano Isso aí Bate os dois Joguei a B Oi Olha que sujão, mano Ué Tu abriu demais Vou pegar, vou pegar Tu abriu demais, pai Vambora, galera Falta quebrando Cuidado com a tia, hein Aham Não, a tia Backmona aqui É só visitar mesmo Tomar um café Rapidão Bora, galera Vambora Tão bom que não tem porte Não tem nada Se pegar com a mão pra fora, né Ah, mano Visitar assim um pouquinho lá Só peguei os postes Aí ganhei aqui nessas curvas Nossa, mano O Zói tá fazendo o limite Do limite, tiozão Eita nóis Aí é do bagulho E o Guetta vai passar ainda Você não vai Ai Passa não Passa vai não Muito longe Mano Eu não posso ficar cantando vitória aqui não, tiozão Ai Capota não, viado Capota não Aí, ó É do vazio Cê é louco, mano Quem foi isso? A parte ficou travada, Zói No começo Que reiniciou Então aconteceu a mesma coisa comigo Que merda, hein O quê? Mano do céu Cadê o Guetta? Vai chegar, não? Eu tô revindo de ré, Paz, ó Não vem de ré, não É, eu já acho que eu tô derrendo desde o começo Pati feio na pedra, viado Eu vi, mano Eu vi Eu tava atrás do seu, véi Você vem muito quente, véi Nossa Não, não foi nem que eu vim quente Eu não abri Tem um ponto certo de abrir ali Que dá pra ir quente Que passa das pedras Pra mim foi sem condição, véi Fiquei travado no começo Igual eu travei o Zói A vida cobrou A vida cobrou, Guetta Cobrou, velho Nossa, mano Mano Eu vou ficando por aqui nessa Espero muito que vocês tenham gostado O Rasha foi intenso Eu com o Zói aqui O Guetta ficou Bateu lá na pedra lá, mano Que sacanagem Mas é isso aí Vai ter próximos aqui, manos E eu espero que vocês tenham gostado aí O Guetta entrou pro PCC Não deu nem pra mostrar Que ele saiu da sessão aqui agora Deve ter caído Mas tamo junto, mano Um forte abraço pra vocês E tamo junto É nóis Fiquem com Deus O canal da rapaziada tá todo na descrição E é nóis Falou